Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, meus amigos. Ali aqui. Sabemos que vivemos em uma Terra Plana. Isso é um fato. Então, através de muitas pesquisas, muito esforço, muita leitura, muita dedicação. Inclusive, está na Bíblia a Terra Plana. Mas será que nós conhecemos tudo o que se passa aqui dentro desse ecossistema fechado, que nós chamamos de Terra? Terra Plana, óbvia. Obviamente, né? Será que existem alguns mistérios que a gente desconhece ainda? Por isso é essa nossa busca incessante por conhecimento, por descobertas, investigando, buscando cada vez mais evidências, não é verdade? Qual que é o lugar mais misterioso da face da Terra? Evidentemente, é o lugar que nos foi tirado o acesso a ele. A Antártida. A uns 360 graus que circundam todo o plano terrestre. Sabemos que ela não é um continente, e sim a grande borda do mundo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Que faz a contenção aí de todos os oceanos austrais. Pacífico Sul, Atlântico Sul e o Índico. Mas o que tem lá pra dentro? Porque as pessoas têm um pensamento errôneo, né? Quem não conhece a Terra Plana, elas acham que o domo está logo ali, depois da borda. Não, o domo está a milhares de quilômetros lá pra dentro. E nesse caminho, quantos mistérios existem? Será que a observação do Sol e da Lua pra quem está na Antártida é igual? A observação feita pra quem está aqui nos continentes? Essa é uma pergunta legítima e honesta. Será que é igual? Será que os efeitos ópticos dessa região, por serem um clima muito frio e muito seco, os efeitos ópticos se comportam igual ao clima quente aqui? Dos continentes? Bom, eu acho que não. Eu vou apresentar pra vocês agora um vídeo que está há muito tempo comigo. Ele foi retirado da Deep Web. Eu posso dizer tranquilamente pra vocês que ele, se não for o mais, é um dos vídeos mais misteriosos da internet. Aqui do YouTube, de outras plataformas. Se não for o mais. Então, militares filmam algo extremamente escalofriante. Então, eu acredito que sim, é a Lua, mas ela está de uma forma jamais vista. Que pode ser vista somente da Antártida. E essas imagens não vieram ao público. O nosso canal aqui, do YouTube, foi o primeiro a mostrar. Inclusive, já foi compartilhado por canais lá dos Estados Unidos. Com a nossa permissão, claro. Então, meus amigos, deixe seu like, curta esse mistério e compartilhe esse vídeo. Lembrando que logo mais às 7h40, temos uma live lá no canal do Bruno Alves, nosso querido amigo. Certo encontro, todos vocês lá. E agora, fiquem com esse mistério escalofriante. E agora, fiquem com esse mistério. E agora, fiquem com esse mistério. O que é isso? Deixa eu abrir a bateria. 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 Legenda Adriana Zanotto